Fala aí pessoal, beleza? Oficina Mecânica Romontech, 9 de janeiro de 2018. Pessoal, hoje eu tô aqui com o Corolla, ano 2010, a transmissão automática. Esse Corolla aí tem aproximadamente 157, quase 160 mil quilômetros rodados. Esse Corolla aí é do Luiz. De antemão, obrigado Luiz pela confiança, por ter trago seu carro pra cá. Tá? Inclusive pessoal, esse Corolla aí uma vez, há um tempo atrás, ele passou por manutenção lá na oficina do Fernando, oficina Alfermec, tá? Pra quem não conhece aí, procura aí na barra de pesquisa, coloca Alfermec, tá? Alfermec, você vai colocar Alfermec aí, você vai achar. Mec com C, C mudo no final, Mec de mecânico, né? Você vai achar o canal dele aí, tá? Vai lá, curte os vídeos, se inscreve. Sempre tá soltando um vídeo legal lá, beleza? E quem precisar de serviço também, se não me engano, se não me engano não, ele é lá de Jundiaí. Jundiaí ou Osasco, tá? Eu posso estar falando besteira. Melhor ir lá no canal lá e conferir. Beleza? Então vamos lá. Pra que esse Corolla tá aqui hoje, pessoal? Esse Corolla tá aqui pra fazer a troca desse tubinho d'água aqui, tá? Esse tubinho d'água aqui já tá aí, já tá comprada. Então tem que fazer a substituição dele. Vai trocar também os discos e pastilhas de freio traseiro. Ah, e se tiver mais alguma coisa aí, eu vou... Eu mostro pra vocês aí. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Bom, tô me alongando demais já. Sem mais delongas aí, vamos começar a manutenção. Aí, pessoal, conexãozinha aí trocada, tá? Tranquilo, só tem que remover a bateria, é inevitável, né? Tem que tirar a bateria, o suportezinho que ela tem aqui embaixo. É isso aí pra você ter acesso a esses dois parafusos 10 aqui, que faz parte da conexão, tá? Uma conexãozinha é essa aqui, ó. A dele tava quebrada aqui, tá vendo? Foi feito um reparo aqui com... Com... Com duro epóxi. Aparentemente tava bem firminho, mas não é o correto. Então, ele fez a coisa certa aí. Não deixou a Gambitec eternizar no carro aí, né? Providenciou a conexão nova e tá colocando. Tranquilo? É inevitável também que... Que caia um pouco de aditivo, mas tranquilo. A gente coleta naquele balde ali. E já adicionamos aqui. Pra adicionar aqui, abre essa válvulazinha aqui, ó. Tá? É uma alha aqui. A L6. Abre ela pra poder expulsar o ar. De boa. Aí você vai colocando ali. Tranquilo? Agora é colocar tudo de novo. É... Antes de colocar tudo de novo, vou colocar a bombinha ali. Injetar a pressão pra ver se não vai vazar nada aqui. Não acredito que não. Top. Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta no Corolla. Pessoal, não sei se eu já comentei com vocês. Se eu já falei. Vai ser substituído também o tensor da correia de acessórios, tá? O Luiz falou que tá ouvindo um barulhinho. Um teczinho. Pode ser que seja esse barulhinho aí. Tranquilo? Ele trouxe pra nós ali o tensor. Trouxe o da Inna, né? Trouxe ele completo já. Pra quem precisar, o código aí é o 5340016100. Tranquilo? Esse aí é o código. Deixa eu mostrar o tensor aqui pra vocês. Ele é um conjunto aqui que move ali, se desloca, né? E o que faz o tensionamento dele é esse pistonetezinho aqui, tá? Inclusive, esse pistonetezinho aqui, o fabricante pede pra que escorve ele, né? Depois, quando eu for montar ali, eu mostro pra vocês. Pra fazer a substituição dele aqui, não é muito complicado, tá? Tem um parafuso grandão aqui. Acho que é 19, não sei se tava do 19. Ou é 17, né? E pra você tirar a tensão da correia ali, você age aqui com uma chave 19, igual eu tô fazendo ali agora. Vou mostrar aqui, ó. Ó, coloca a chave ali. Atua aqui, ó, pra cá. Vê que a correia já folga aí, tá vendo? Fogou a correia. Depois, tirar o coxinho, apoiar o motor, né? Tirar esse coxinho aqui, tá? Deslocar ele daqui. Pra poder levantar o motor pra aquele parafuso sair dali, que ele é um pouco grande, tá? Ele não vai... Se você não levantar o motor, ele vai bater ali e não vai sair o parafuso. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Vamos continuar o serviço aqui. Beleza, pessoal. Conjunto do tensor aí já removido. Tá aqui, ó. O velho e o novo. Tranquilo. Só colocar o novo no lugar agora. E fechou. O velho, você vê que o volamento aqui da polia já embalava bem, ó. Enquanto o novo, ele gira só um pouquinho. É isso aí, pessoal. Vamos dar o torque aqui do parafuso principal aqui do tensor, tá? 69 Nm, segundo a auditoria online. Vai, então. Beleza. Torque dado. E o daqui de cima são 29 Nm, tá? A portinha de cima. Torque bem baixinho mesmo. Os parafusos do coxinha aqui, pessoal, recebem um torque de 52 Nm, tá? Beleza Só um parafuso sextavado Tamanho 14 Tamanho 14 Tamanho 14 Tamanho 14 Vamos lá. O Luiz também relatou que ele escuta um estrala na suspensão desse lado aqui, de vez em quando, quando ele vai entrar na garagem dele, tá? É... fizemos uma verificação aqui, a única coisa que a gente tem é um leve início de corte na bucha da bandeja ali, mas não é ainda o causador do problema, tá? Provavelmente não. Eu falei pra ele que isso aí provavelmente pode ser, né? Folga na... folga na haste do amortecedor. É uma parte que ele nunca mexeu, tem mais de 50 mil rodados. Porque de resto, pessoal, tá tudo tranquilo, tá? Inclusive a bieleta tá até solta aqui ainda, eu desmontei, bieleta, terminou a direção, tudo ok, pessoal. Coifas, disco aqui, não tem folga nas pinças. Fizemos uma verificação geral aqui e tá tudo certinho, tudo tranquilo. Nada aí que possa tá ocasionando aí esse estralo que ele escuta, né? Bom, então aí ele falou que tá tranquilo, se tá tudo... se as coifas estão... se as coifas estão tudo sem folga, tudo direitinho, mantém aí. Depois, se o barulho aumentar, aí fica até mais fácil detectar o problema, né? Só que mais pra frente ele falou que vai se programar e já mexe nessa parte do amortecedor, já desmonta, já olha a coxinha superior. A coifa, a batente, essa mola aqui, vê se ela tá encapada direitinho, se ela não tá tendo atrito, né? Tá? É... passei pra ele aqui, o amortecedor não tá vazando, tá tudo tranquilo. A única coisa é que ele pode ter essa folga na ascha aí. E pra verificar essa folga aí, somente executando a desmontagem mesmo. E aquilo, né? Desmontou, desmontar pra verificar, depois montar, vai gastar... Vai gastar mesmo a mão de obra que desmontar e trocar. Então vai esperar mais um tempo aí, desmonta, se precisar trocar ele já vai tá... Já vai tá... é... já vai estar previsto isso, né? Tranquilo? A gente vai passar aí pros três traseiros agora, vamos montar a roda dianteira, torquear a bieleta aqui direitinho. Montar a roda dianteira. Só pra deixar registrado também, discos de freio, pastilha, perfeito, tá? Ok. Tranquilo? Parece até que são novos esses discos. Tá bem novinho aqui, ó. Mas tá tudo tranquilinho aí. Carro... carrinho aí é um verdadeiro tanque de guerra, né? Rodou mais de 50 mil quilômetros já essa bieleta, esse terminal de direção, esse pivô... E tá tudo perfeito. Show de bola. Aqui atrás, pessoal, remove dois parafusos sextavados tamanho 13, aqui, na parte da pinça. Aí vai ficar a parte do cavalete aqui, que é essa aqui, tá? Aí você remove dois parafusos 14, tá? Cabeça aqui tamanho 14, e você consegue tirar ela, caiu ali. Beleza? Aí aqui, pra tirar o disco, né, na linha... A maioria dos carros asiáticos, tem esses furos aqui com rosca aqui, tá? Você coloca nesse caso aqui, você coloca um parafuso aqui com a rosca M8, né? É o famoso 13, e vai apertando, tá? Ó. Deixar a câmera aqui, vou fazer com uma mão só. Conforme você vai apertando, ele vai... Tá vendo? Quebrou o ferrugem, ó. Beleza. Conforme você vai apertando, ele vai empurrando, e sai o disco. Tranquilo? Aí, ó. Tá aí o disquinho com bastante borda, já. E não ser trocado aí na hora certa, tá? Já espessou no rolamento aqui, ó. Tá tranquilo. Dá pra ver que ele tá com a graxa viscosa, Nele ainda, né? Não tá aquela coisa meio áspera. Isso aí. Agora, limpar isso tudo aqui. Limpar bem com a escovinha de aço. Depois, pegar o relógio comparador, tirar aqui e ver se ele tá empenado. Anotar, né? Quanto de empenho ele tem. Pra se na hora de colocar o disco ficar algum empeno, a gente vai saber, às vezes, que ficou algum empeno, porque o cubo já estava um pouco empenado. Tranquilo? Então, é isso aí. Bem tranquilo de fazer. E aqui, pessoal, aqui tem que usar aquelas ferramentinhas especiales pra retornar o êmbolo, tá? Solta aqui o sangrador aqui, que é de tamanho 11 milímetros, tá? Pega uma chave 11, deixa ele pré-folgado ali, né? Do jeito que ele tá aqui eu vou conseguir folgar ele agora, sem pôr muita força, que eu já pré-folguei ele, pré-soltei. Você entra com a ferramentinha aqui e ela vai girando e empurrando aqui, tá? Se você só empurrar aqui, você não vai conseguir. Tranquilo? A maioria dos carros não. Acho que todos os carros que tem freio de mão, que é a disco na traseira e tem freio de mão por cabo, tem que usar essa ferramentinha aqui, tá? E quando é freio de mão eletrônico, que é o botãozinho, que ele tem o motorzinho elétrico, aí tem que entrar com o equipamento computadorizado, com scanner, né? E acho que mesmo assim, se não me engano, alguns tem que usar a ferramentinha. Além do scanner, pra poder destravar, retornar o êmbolo ali do motorzinho elétrico, no freio de mão, tem que entrar com a ferramentinha aqui, que é a mesma que usa nesse caso aqui. Beleza? Então é isso aí, vamos prosseguir. Deixar tudo isso aqui o mais limpo possível, pra não ocasionar nenhum barulho aí no freio traseiro aqui. É isso aí, pessoal. Ferramentinha inserida. Já retornei aqui o êmbolo. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Aqui, pessoal. Vamos fazer aqui a medição. Dois centésimos. Tá que ele não tá indo até o zero. Vamos voltar aqui. Agora vai. Isso mesmo, pessoal. Dois centésimos ao empenho. Tranquilo. Top. Tá? Cubinho em limpo. Tem algumas manchinhas ainda que não saiu. Mas aqui é certeza que vai ter um assentamento perfeito aqui do disco. Bom, pessoal. Com os discos colocados, ó. Cinco centésimos é o empenho aí. Ok? Totalmente tolerável. Totalmente tolerável. Alguns fabricantes de disco de freio aí toleram até dez centésimos. Tranquilo. Aqui na oficina tem uns sete. Oito no máximo ali ainda passa. Mais que isso. Numa viagem aí pode ser uma coisa um pouco incômoda. Ficar freando o carro. Beleza? Isso aí. Pessoal, as pastilhas que estão entrando aqui são as cobreki, tá? E ela já vem aquela chapinha de ruído nas costas dela, tá vendo? Então essas pastilhas aqui não necessitam daquele anti-shield, silicone, nada disso. Só necessita que o sistema esteja limpo. Ok? Tá tudo limpo aí, né? Claro que só ficaria perfeito se pintasse isso aqui de novo. Porque ele tá um pouco manchado, né? Esperar o foco voltar aí. Aí. Mas o importante é que tá limpo e funcional. Aqui certeza aqui que... Provavelmente, né? 99% de certeza que não vai fazer barulho. Até porque os discos são novos. Tem a rugosidade perfeita, né? Se é correta. As pastilhas são novas também. De uma marca aí conceituada. E ela tem essa chapinha anti-ruído aí nas costas dela. É isso aí, pessoal. Manutenção finalizada. Freios traseiros pronto. Tudo ok. Rodas torqueadas, tá? Tudo bonitinho, pessoal. Motor aí já foi siliconado. Motor não estava muito sujo, né? Pessoal, às vezes o motor tá muito, muito sujo. Ele não tem tantas partes plásticas. Mas a gente não consegue... Nem vale a pena aplicar o silicone, tá? Senão fica um aspecto esquisito. Agora quando o motor tá mais ou menos limpo, tá? Não tem que tá limpo, limpo. Mas quando ele não tá muito contaminado. Ele tem bastante partes plásticas. Aí vale a pena aplicar o silicone, tá? Isso aqui, claro. Isso aqui não vai cobrado, né? Isso aqui é uma cortesia da oficina aí. A gente aplica. Até porque isso aqui meio que lubrifica ali as partes plásticas. Dá uma hidratada ali no plástico. Tranquilo? Isso aí. Corolão tá pronto. Pensa no carro bonito, viu? Eu particularmente gosto bastante. O pessoal costuma brincar aí, né? Falar que é carro de tiozão e tal. Eu particularmente eu gosto bastante, tá? Corolla, New Civic, carros da Hyundai. Eu sou suspeito pra falar desses carros aí. Eu particularmente gosto bastante. Tanto pra possuir, né? Como se fosse um carro pra eu possuir. Quanto pra dar manutenção. Também acho bem interessante a mecânica desses carros. Parece que tudo é pensado na hora da manutenção. Tanto é que mão de obra pra mexer nesses carros não é cara. As vezes os carrinhos populares aí é mais caro porque é mais complexo e mais trabalhoso. Tranquilo, pessoal? Então é esse aí. Mais um vídeo. Se Deus quiser, mais um cliente satisfeito. Se você gostou do vídeo aí, clica no joinha. Se não é inscrito ainda e curte mecânica, se inscreva no canal. Se precisar de serviço, entre em contato. De preferência pelo e-mail, tá, pessoal? Entre em contato pelo e-mail. Colocando o seu nome, o seu telefone, o carro que você tem, se ele é completo, se ele é básico, o ano dele, quantos mil quilômetros ele tá rodado aproximadamente. E de forma resumida ali as coisas que você quer fazer. Por exemplo, quero fazer uma revisão no carro. Só que você tem que citar os itens que você quer fazer. Nessa revisão eu quero que você olhe eletroindjetor, filtros, todos os filtros e amortecedores, por exemplo. Agora se tiver que, por exemplo, se você tá ouvindo um barulho no carro, algum defeito que você queira sanar, aí não tem como discriminar o que é o que você quer que substitua, né? Aí no caso tem que agendar o carro pra poder fazer um diagnóstico. desmontar aquilo que precisa desmontar, olhar aquilo que precisa olhar, pra descobrir o defeito. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, forte abraço e até o próximo serviço.